E as mãozinhas? Lá em cima! A noite passa devagar E eu aqui deitado só Solta a voz! No tic-tac do relógio Me aqueço com seu lençol Gostaria de saber onde você está Solta pra mim Você vai acampar Diga pra mim! Sozinho Então canta pra Tartal! Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até me conhecer E agora Você me escolhe Como deixar-o sozinho Como deixar-o sozinho Você não sabe quando eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Beijar, amar você Não sabe quando eu esperei Dormir com você hoje à noite Só mocinha agora! Mas eu ainda não sei Como deixar-o sozinho E o meu amor Você é demais E o braço em cima de um! 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 Amor Eu sempre estive sozinho Eu nunca me importei Eu nunca me importei E o meu amor Eu nunca me importei E o meu amor E agora Você me escolhe Como deixar-o sozinho Como deixar-o sozinho Como deixar-o sozinho Amor Yeah! Yeah! Calcinha preta! É! Aê, Natal! Uh! Sozinho Canta comigo Como deixar-o sozinho Como deixar-o sozinho Que honra maravilhosa, que prazer